Nas reportagens especiais desta semana você viu a logística e a organização dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Acompanhou as entrevistas com os atletas Serginho, do vôleibol, e a Ana Sátila, da canoagem. E conheceu ainda o rugby, modalidade que retorna às Olimpíadas após 92 anos de ausência das competições. Vamos agora ouvir as opiniões de alguns atletas brasileiros sobre os eventos teste de ciclismo BMX e de mountain bike, realizados no Parque Olímpico de Deodoro. O evento teste, o nome mesmo diz, né, para testar tudo. Tiveram algumas coisas que precisaram melhorar, até por questão de segurança. Tem algumas coisas para melhorar em questão de rendimento, que com certeza eles vão fazer aí quanto antes. O circuito é extremamente bem elaborado, não deixa nada a desejar, nenhum circuito que eu já tenha participado a nível internacional. Eu fiquei realmente feliz e orgulhoso como brasileiro, com o trabalho que fizeram, já entregar uma pista praticamente pronta no evento teste. É extremamente satisfatório. E o evento em si foi bem elaborado. A expectativa de participar dos Jogos é muito grande, né. A gente, todo atleta sempre sonhou em competir em casa e competir uma Olimpíada. É algo inexplicável, assim. Eu não sei como vai ser ainda, mas... Eu espero que dê tudo certo. E quem for representante do Brasil no BMX, represente da melhor maneira possível. Quem estava de fora entende a logística do esporte. Acho que conseguiu perceber que é uma prova extremamente tática. É um circuito onde, fazer a prova certa, pode ser a diferença entre estar no pódio ou fora do top 10. De estrutura, de resto, está tudo muito show. O gate ficou muito legal. O primeiro gate de Supercross no Brasil, o primeiro gate olímpico. Toda a estrutura em volta está muito legal. Está me sentindo em casa. A Bolsa Pod é muito importante, porque ele dá uma segurança para o atleta. Eu estou no Plano Brasil Medalhas, então o meu técnico vai comigo, o meu fisioterapeuta. Toda a equipe multidisciplinar está junto. E a gente faz todas as competições que estão programadas. Então, com certeza, é um grande diferencial. E a Bolsa pode, no momento, nesse ano, e talvez no ano que vem, seja extremamente benéfica para mim. Pode ser diferencial. Isso vai surtir, sem dúvida nenhuma, muito efeito. E a gente, aí sim, vai colher muitos frutos com esse programa. Foi um mega salto para a nossa cultura olímpica brasileira. E eu espero que isso seja um dos legados que a gente mantenha para os Jogos. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal. Que tal rever a história do campeão olímpico de vôleibol Serginho? Ele nos conta sobre seus grandes momentos olímpicos. A seleção ganhou em 92. Eu acho que, quando eu vi aquilo ali, eu pensei, eu falei, eu quero ser igual a esses caras, né? Quero jogar uma Olimpíada, quero ganhar uma medalha de ouro também. Eu lembro do Joaquim Cruz, quando ele foi campeão olímpico, ele correndo. Eu lembro que eu saí de casa, comecei a gritar, Joaquim Cruz, e saí correndo na rua também. Mas quando eu fui campeão olímpico em 2004, eu peguei uma bandeira e saí correndo em volta do ginásio. Eu tava achando que eu tava numa pista de atletismo. E eu corri pra caramba, eu nunca tinha corrido tanto na minha vida. E o nosso sonho durante aquele período, aquele ciclo, era a medalha de ouro. Era a Tena. Então, a gente já tinha na cabeça que era impossível dar errado. E realmente, o primeiro jogo contra a Itália foi um 3x2. Um jogo muito difícil de ser jogado, a gente conseguiu ganhar. E a gente achava que aquele jogo era final, mas era um jogo de chave. A gente saiu xingando os italianos, a gente queria brigar com os caras, mas além de ter ganhado com os caras já na bola, a gente queria brigar com os caras fora indo pro vestiário. E Londres, é uma coisa que eu não consigo explicar até hoje. De ter a bola, duas bolas pra poder ganhar a medalha de ouro, a gente não conseguiu fazer dois pontos. E acabar tomando a virada da Rússia. Esse jogo, nunca assisti, nem quero assistir. Eu tenho três medalhas olímpicas em casa, uma de ouro e duas de prata. E elas estão lá, eu sei o quanto elas valem pra mim na minha vida, na minha carreira, mas eu não me vejo como um herói olímpico. Se eu vejo alguma imagem, principalmente das olimpianas de Atenas, eu acho que não sou eu que estou ali jogando, não sou eu que conquistei aquela medalha. Porque é tudo como se fosse um sonho, né? A tamanha emoção que é ser campeão olímpico, que é você disputar uma olimpiana. Você sabia que esta é a primeira vez em que os Jogos Olímpicos serão realizados na América do Sul? O maior evento esportivo do mundo está vindo para o Rio de Janeiro. Entenda mais sobre a logística e a organização dessa grande festa esportiva. Quando a seleção ganhou em 92, eu acho que quando eu vi aquilo ali, eu pensei, eu falei, eu quero ser igual a esses caras, né? Quero jogar uma olimpíada, quero ganhar uma medalha de ouro também. Eu lembro do Joaquim Cruz, quando ele foi campeão olímpico, ele correndo. Eu lembro que eu saí de casa, comecei a gritar Joaquim Cruz e saí correndo na rua também. Mas quando eu fui campeão olímpico em 2004, eu peguei uma bandeira e saí correndo em volta do ginásio. Eu estava achando que eu estava numa pista de atletismo. E eu corri para caramba, eu nunca tinha corrido tanto na minha vida. E o nosso sonho durante aquele período, aquele ciclo, era a medalha de ouro. Era a Atenas. Então, a gente já tinha na cabeça que era impossível dar errado. E realmente, o primeiro jogo contra a Itália foi um 3x2. Um jogo muito difícil de ser jogado, a gente conseguiu ganhar. E a gente achava que aquele jogo era final, mas era um jogo de chave. A gente saiu xingando os italianos, a gente queria brigar com os caras. Além de ter ganhado com os caras já na bola, a gente queria brigar com os caras fora indo para o investiário. E Londres é uma coisa que eu não consigo explicar até hoje. De ter a bola, duas bolas para poder ganhar a medalha de ouro, a gente não conseguiu fazer dois pontos e acabar tomando a virada da Rússia. Esse jogo nunca assisti e nem quero assistir. Eu tenho três medalhas olímpicas em casa, uma de ouro e duas de prata. E elas estão lá, eu sei o quanto elas valem para mim na minha vida, na minha carreira. Mas eu não me vejo como um herói olímpico. Se eu vejo alguma imagem, principalmente das Olimpíadas de Atenas, eu acho que não sou eu que estou ali jogando, não sou eu que conquistei aquela medalha. Porque é tudo como se fosse um sonho, né? Tamanha emoção que é ser campeão olímpico, que é você disputar um olímpico legal. Um esporte que chegou ao Brasil junto com o futebol e que volta às Olimpíadas depois de 92 anos. Esse é o rugby. Saiba agora como funciona essa modalidade olímpica. Qual esporte está de volta aos Jogos Olímpicos depois de 92 anos? Qual esporte mais radical? É um esporte maravilhoso, você precisa conhecer. Pelo tanto que a gente se esforçou até aqui. Quer saber que esporte é esse? É o rugby! Você quer conhecer uma modalidade de esporte olímpica diferente? Tackle é derrubar o adversário. Renato é uma cobrança de lateral. O SPRAN é a cobrança de falta no rugby. Três jogadores de cada equipe entram em contato entre si e disputam uma bola que está no chão. O try é o gol do rugby, é quando a gente faz o ponto. Se você nunca viu o rugby, você tem uma oportunidade de ouro. Os melhores jogadores do mundo estarão aqui no Rio de Janeiro em 2016. Ainda dá para torcer pelo Brasil. Então, galera, torce para a gente, vê ver os jogos. Para encerrar, vamos acompanhar novamente a entrevista com a atleta de canoagem, Ana Sátila. Tendo apenas 19 anos, ela é o principal nome do Brasil na competição. Ana Sátila do Brasil! Canoagem, com certeza, eu não tenho palavras para dizer como ela tem se desenvolvido nesse tempo. Quando eu entrei, a gente não tinha quase nada. Não tinha uma equipe permanente, não tinha os atletas concentrados em um lugar treinando só para esse esporte. Agora é totalmente diferente, a gente tem toda a estrutura necessária. Eu digo sempre que eu não vi em nenhum lugar do mundo alguém com uma estrutura tão boa igual aqui no Brasil. E eu tenho certeza que cada atleta tenta aproveitar isso ao máximo. Com certeza o Brasil desenvolveu muito também no nível técnico dos atletas. Eu fui campeã mundial já, o que nunca tinha acontecido. Agora nesse mundial já tem atleta medalhista na C1, masculina e vários atletas que têm chance de pegar pódio. Então não tem nem o que dizer. Com certeza o Brasil desenvolveu muito. Eu tenho certeza que até o Rio a gente vai estar bem melhor. Esse canal da Itaipu é um dos melhores que eu acho. E é bom para você treinar todas essas técnicas. E deu para ver aqui que é um dos melhores canais para mim particularmente. Toda a equipe está conseguindo treinar muito bem. Então com certeza a gente tem muita sorte de ter a Itaipu como um canal exemplar no mundo inteiro. E com certeza agora a gente vai esperar para o canal do Rio ficar pronto. Em novembro já tem esse evento teste. E está todo mundo muito curioso para saber como que vai ser. Eu vou ser uma das primeiras a entrar, com certeza. E quero apreciar de perto como que vai ser essa estrutura espetacular. Bom, a Bolsa Pódio ajuda muito, muito. E quando eu comecei a receber, lógico que antes não tinha todo esse apoio que a gente tem agora. Mas depois que eu comecei a receber essa Bolsa Pódio, ajudou em tudo. Agora eu posso ter o equipamento que eu decidi, que eu quero, independente do preço. E eu posso estar ali no padrão e no nível técnico de todos os atletas internacionais. Então é isso que eu busco fazer com o dinheiro. É buscar a minha melhora na categoria e ter os melhores equipamentos para eu competir bem. A gente está treinando muito já. E com certeza o nosso técnico vai pegar pesado. A gente vai ter muitas temporadas de treinos fora do país. A maior parte na Europa, porque é um lugar que tem as maiores etapas da Copa do Mundo. As melhores pistas do mundo. Então a gente passa mais tempo lá do que aqui, quase. E isso é bom para você conhecer pistas diferentes. Treinar com os melhores atletas do mundo e se preparar melhor. Bom, agora só vou treinar muito bem até os Jogos. A gente tem todas as etapas da Copa do Mundo e Mundial que vão servir como experiência para os Jogos Olímpicos. Eu ter ido para Londres já vai ajudar bastante. Já tenho experiência. Já vou chegar sabendo o que eu vou encarar. Então, com certeza, estou muito feliz por tudo. Vou dar o meu melhor de agora para frente, como eu já tenho feito. E tentar me adaptar ao melhor agora para as Olimpíadas nessa pista nova. E eu confio no trabalho do meu técnico, no trabalho de toda a equipe brasileira. Tenho certeza que vai ser um dos melhores resultados para o Brasil. Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho